A polícia civil de ISEM está à procura de bandidos que explodiram o cofre de uma agência bancária na cidade. Hoje, durante todo o dia, funcionários do banco trabalharam na limpeza do local. O crime aconteceu nesta madrugada e assustou os moradores. O prédio ficou completamente destruído. Três bandidos, segundo a polícia, entraram por volta das três e meia da madrugada nesta agência bancária em ISEM e estouraram pelo menos duas bombas. A intenção era levar o cofre, mas eles acabaram fugindo sem o dinheiro. O banco fica bem no centro da cidade, ao lado de várias casas. E por aqui dá para se ter uma noção do estrago que essas bombas fizeram. Olha só, pedaços de parede, documentos e muito estilhaço, muito vidro aqui pelo chão. Quem dormia aqui neste quarto, bem ao lado, acordou assustado com o barulho da explosão. A mãe do Walter mora nesta casa e ficou desesperada quando ouviu o barulho. Ele, que mora perto, também ouviu as explosões e correu para ver o que havia acontecido. Eles explodem, depois eles saem atirando na cidade, para cima, para ninguém aproximar. Aí, quando eu cheguei, dez para as quatro, aí que eu vi o que realmente havia acontecido, né? Que era o cofre e bem no fundo da agência. Os moradores estão assustados com tanta violência. Outras duas agências já foram alvos dos ladrões recentemente na cidade. É um banco estourando um em cima do outro. Ai, ninguém aguenta mais isso aqui, não, menina. Todo mundo passa, fica com medo. É um absurdo isso aqui, tá dando medo. Para mim, entrar na minha casa, ó, três chaves. Acordando de madrugada com um tiroteio para cima, isso é uma pouca vergonha. Ninguém da agência quis gravar entrevista. Segundo a polícia, ainda não há pistas dos bandidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.